Quando a gente vai ter um confronto equilibrado como é esse confronto contra o Botafogo em qualquer competição mata-mata, eu acho que a gente tem um desafio que é controlar o jogo. E controlar o jogo não necessariamente significa controlar a bola, controlar o jogo é saber dar ritmo ao jogo. Por exemplo, o Manchester City e Real Madrid é um jogo extremamente equilibrado, é um jogo que tanto no Santiago Bernabéu quanto no Etihad Stadium vai ser um jogo onde as equipes vão decidir quem se classifica para a final da Liga dos Campeões no detalhe. E assim, os melhores momentos do Real Madrid foi quando o Real Madrid conseguiu dar ritmo ao jogo e como o Real Madrid deu ritmo ao jogo? Conseguindo controlar sem bola o Manchester City e acelerando a partida do Vinícius Júnior, não era quando o Real Madrid tinha muito a bola. E quando o Manchester City começou a controlar o jogo, aí sim quando ele tinha a bola e conseguia circular bem a bola ali no campo de defesa do Real Madrid buscando alguns passos, até que encontrou um chute de média distância do Kevin De Bruyne. Então cada time vai encontrar a sua maneira de dar ritmo ao jogo. Em muitos momentos, principalmente quando você tem uma equipe inferior tecnicamente em relação a outra ali nesse confronto, por exemplo, Atlético e Flamengo de 2021 na Copa do Brasil. O que o Atlético buscou fazer em muitos momentos no confronto foi tirar ritmo do Flamengo, foi deixar o jogo não ter sequência porque isso beneficiaria muito o Flamengo. Então assim, o sentimento que eu tenho para esse confronto contra o Botafogo é que são duas equipes que têm muitas semelhanças e essa semelhança parte muito também de se sentir mais confortável sem a bola. Tanto que o Botafogo foi líder do Campeonato Brasileiro durante boa parte, ainda é líder do Campeonato Brasileiro, mas boa parte dessa sequência de vitórias do Botafogo vai tendo ali cerca de 35% a 45% de posse de bola. E o Atlético, apesar de nos últimos jogos ver crescendo essa média de posse de bola também, é um dos times que menos tem posse de bola no Campeonato. Se eu não me engano, o Botafogo e o Atlético estão no top 3 dos times que menos tem a bola no Campeonato. Então como é que você vai controlar o ritmo do jogo a partir do momento que você tem dois times que não querem a bola? A bola vai ficar com quem nesse jogo? E aí que eu acho que entra o Fernandinho. Porque o Fernandinho, ele vai ser um cara que em um jogo onde tem muita correria, principalmente o Botafogo, eu acho que ele tem transições mais rápidas, eu acho que ele se sente mais confortável correndo. O Fernandinho, ele é um cara pra parar a bola, pegar a bola e ser esse ritmista. A gente fala desde o Bruno Guimarães que a gente não tem um ritmista com capacidade de controlar o jogo pelo Atlético. E agora a gente tem o Fernandinho. Então assim, que a bola passe tanto pelo Fernandinho ao ponto de dois fatores primordiais no jogo. O primeiro deles, o Atlético se sente confortável com a bola. Porque assim, o Botafogo se ele estiver atuando em bloco baixo ou se ele estiver atuando de maneira mais defensiva, ele tem armas defensivas muito interessantes. A zaga do Botafogo é uma boa zaga, o goleiro do Botafogo é um bom goleiro, os jogadores do Botafogo são muito obedientes taticamente. Só que o Fernandinho, ele é o cara capaz de achar um passe que alguns jogadores tenham até dificuldade de entender o passe do Fernandinho. E me vem muito na cabeça, por exemplo, o passe que o Fernandinho ele deu naquela semifinal de Libertadores pro Vitinho no gol do Pabllo. Que é um passe que quebra completamente a defesa adversária e consegue colocar a gente numa vantagem ali pra construir um gol. Então eu acho que esse Fernandinho aparecendo mais no último terço, algo que a gente vem acompanhando o Fernandinho de alguma forma sendo mais atuante nesse cenário. Por exemplo, contra o Flamengo, onde ele dá os dois passes que ele constrói a nossa virada ali. Eu acho que o Fernandinho ele pode colaborar muito nesse sentido. Porque, por exemplo, eu imagino um Terence muito preso ali numa entrelinha, sabe? Algo que vem dificultando até o jogo do Terence. O Terence, ele precisa voltar um pouco mais pra pegar essa bola no pé dos volantes, pra ele ter um momento de espaço. Pelo menos foi assim no Atletiba, sabe? Em um jogo onde a gente propôs mais. Em jogo de transição, o Terence naturalmente recebe essa bola mais livre. Mas eu acho que esse jogo de transição beneficia muito o Botafogo. Então eu acho muito mais fácil um Terence estar se aproximando do Vitor Roque como um segundo atacante pra preencher a área, pra qualquer bola que sobrar ali. O Terence ter tranquilidade pra atacar espaço. Ou até mesmo um Terence mais aberto. Porque muito se fala, ah, o Terence não se dá bem jogando aberto. Mas uma das partidas que o Terence jogou mais recentemente foi quando ele jogou realmente bem aberto contra o Botafogo e foi pra cima do Marçal. Já que o Marçal não é um lateral que avança tanto, muito pelo contrário. É um lateral que entra pra construir. O Terence consegue perseguir ele sem bola. E o Terence recebendo essa bola bem aberto, indo pro contra um, pode gerar uma vantagem. Mas na faixa central, eu ainda vejo o Fernandinho numa zona onde ele não vai ser tão pressionado. E se ele for tão pressionado, não são jogadores com capacidade de marcação tão grande como é o caso do Eduardo. E ele com essa capacidade de achar um passe. E repito, de fazer a bola ficar com o Atlético. Porque nesse jogo contra o Botafogo que se sente tão confortável contra atacando, uma das maneiras de se defender também é tendo a bola. E o Fernandinho é esse cara capaz de achar um passe diferenciado, capaz de achar uma bola diferenciada ali, mas capaz de proteger o Atlético também, mantendo a posse. E outra, não permitir que o Botafogo transicione é tirar a potência de Vitor Sá. Não permitir que o Botafogo transicione é tirar a potência de Júnior Santos. Não permitir que o Botafogo transicione é tirar a potência de Titi. E eu acho que é o desafio, quando você vai ter um jogo de mata-mata, de confrontos tão diretos, você ficar tirando potência desses jogadores. Você ficar tirando potência de uma equipe que... Cara, a gente sabe que tem as suas armas ofensivas também. A gente elogiou a defesa do Botafogo. Mas eu acho que tanto para o Atlético quanto para o Botafogo, a defesa é direcionadamente ligada ao ataque. Porque quanto mais rápido você rouba a bola e acelera, mais você tem capacidade de chegar rápido no gol adversário. Esses são times que atacam até rápido. Eu acho que quando o Botafogo entra no campo adversário, entra em organização ofensiva, ele tem até posses de bola mais longas. O Atlético costuma atacar até um pouco mais direto. Mas jogando fora de casa, eu imagino um Botafogo bem direto. E me vem muito à cabeça o último jogo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, que foi aquele jogo onde a gente ganha de 3x0. Ganha bem, assim, repito, um dos melhores jogos. Que o Atlético fez, óbvio, que tem muito do mental ali. Eu acho que o Atlético ganha muito aquele jogo no mental. Mas se tu para para lembrar, são dois gols que saem. Eu acho que é o segundo e o primeiro que saem a partir de uma pressão bem sucedida do Fernandinho. Então a inteligência do Fernandinho também de dificultar a saída de bola do Botafogo, a pressão do Fernandinho ali para tirar espaço do Botafogo, tirar fluidez do jogo do Botafogo. E o Fernandinho é um cara muito inteligente nesse sentido de reduzir espaço, mastigar o time adversário nesse sentido. Eu acho que pode ser muito bem sucedido, sabe? Então a minha aposta é muito nesse meio campo como um todo com o Eric, Christian e Fernandinho. Penso até que possa ser um jogo interessante para o Alex Santana. Por capacidade física, capacidade de competitividade. Mas gosto muito do que Christian e Eric vêm fazendo. Mas esses caras, principalmente, eles têm que acompanhar, talvez, o grande protagonista da temporada do Atlético até agora, que é o Fernandinho, né? Um jogador que vem se destacando muito por essa capacidade de construção, essa capacidade de dar ritmo ao jogo, tirar um pouquinho o ritmo do jogo do Botafogo, de estar correndo a toda hora e, principalmente, aparecer nesse último terço com capacidade de passe diferenciada, como vencendo em jogos fundamentais, assim, para o Atlético, sabe? Tamo junto, Anais, rapaziada. Forte abraço e espero que tenham curtido este conteúdo.